Falando em exportação, as exportações aqui de Mato Grosso do Sul apresentaram um crescimento no primeiro bimestre deste ano. Quem tem as informações para a gente sobre este assunto é o Gerson Vassoff, direto da CBN Campo Grande. Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Anny, para todos aí de Três Lagos. Exatamente um índice muito positivo para a economia do nosso estado. Mato Grosso do Sul exportou mais de um bilhão de dólares nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Tudo isso aí conforme demonstra a carta de conjuntura do setor externo divulgada nesta semana. Bom, o relatório, esse ainda relatório da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Semadesc, que fez esse relatório, ele revela um aumento de 25% nas vendas ao exterior em relação aos dois primeiros meses do ano passado, quando as exportações somaram pouco mais de um bilhão de dólares. Dessa vez nós tivemos cerca de um bilhão e 300 milhões de dólares exportados, um aumento grande. Ao mesmo tempo, houve também uma redução de 10,5% no valor das importações. Foram 539 milhões de dólares exportados no primeiro bimestre de 2023 e no mesmo período deste ano, então, caiu para 480 milhões em média ali. Bom, com esse resultado, mais exportações e menos importações, o nosso estado registrou um superávit de 800 milhões de dólares, muito superior, cerca de 62%, ao apurado no primeiro bimestre de 2023. O superávit, só lembrando, é a diferença de tudo que é vendido ao exterior no valor das mercadorias adquiridas e também fazendo esse contraponto com o que é adquirido, o que é exportado e o que é adquirido, e o nosso estado, então, tendo superávit. Ainda finalizando a informação com os dados, a celulose é o produto com maior volume e valor apurado nas exportações em 290 milhões de dólares. No primeiro bimestre deste ano, o topo da lista foi ocupado pelo milho, com 959 mil toneladas, chegando a um faturamento de 279 milhões de dólares. A celulose ocupou o segundo lugar neste ano. As principais portas de saída dos produtos sumatogrossenses continuam sendo os portos de Paranaguá, no Paraná, e também o porto de Santos, em São Paulo, com 40% e 28% de volume total, respectivamente. A novidade é o aumento expressivo da participação do porto de São Francisco, em Santa Catarina, que passou de 12,62% no primeiro bimestre de 2023 para 18% no primeiro bimestre deste ano. Então, aí, um balanço das exportações do nosso estado, registrando e enfatizando. Tivemos um superávit comparado aos primeiros meses do ano passado. Os primeiros meses deste ano foram muito positivos para as exportações do estado. Lembrando, como é um assunto complexo de economia, todos os detalhes e mais informações, lá no nosso portal RICN67. sete anos. sete anos.